Você já ouviu falar em resiliência, em ser uma pessoa resiliente? Pois este é o tema de um curso aqui da Fevari que ocorre a partir do dia 14 deste mês e nós contamos com a presença da Jorgi Lima que vai nos apresentar então este tema. Jorgi, o que é essa palavra então tão desconhecida da maioria do público, a resiliência? Rodrigo, a resiliência ainda é um ilustre desconhecida no Brasil, mas essencialmente ela trata de como o ser humano tem uma conduta sã em meio ao caos. E de caos todos nós entendemos, então como nos trabalharmos emocionalmente e entendermos a adversidade como uma forma de aprendizado e de crescimento constante. Essa é a proposta do nosso workshop Resiliência. E como é que então o workshop vai criar essa cultura então em quem participar, de sair dessa diversidade, de crescer então na diversidade do caos? Ok. O próprio título diz Resiliência é a competência essencial para alta performance. Então para todos aqueles que têm grandes ambições, que têm grandes desejos de crescimento profissional e pessoal, vai ser dado todo um trabalho de como estabelecer desafios, de como aprender e entender que entre o estímulo e a resposta do caos existe uma escolha que é nossa. É meu, é livre-arbítrio querer ou não me estourar, querer ou não aprender, querer ou não crescer. É uma escolha nossa. E isso precisa estar muito bem plasmado na mente das pessoas que queiram prosperar profissionalmente. E aí tu diz que isso é uma coisa que está implícito dentro da mente da pessoa. Mas quando a pessoa acaba, tem problema no emprego, tem problema na vida amorosa ou na vida pessoal como um todo, acaba-se assim, ficando triste, caindo em depressão. Como é que no curso então tu vai trabalhar com essas pessoas então que são mais retraídas? Porque a pessoa que já é mais animada já é mais fácil. Agora para quem é retraído? Ok. Independente de ser retraído ou não, o que é que eu preciso pensar? Eu tenho que partir do princípio de que todos nós temos essa competência, que é uma competência emocional e física. Eu preciso ter vontade e desenvolvê-la. Ou seja, é uma condição minha que eu acredite nisso e que eu trabalhe. Uma das principais características de uma pessoa resiliente é ter a autoestima elevada. E é como se fosse pré-condição. É o divisor de águas para uma pessoa prosperar, se desenvolver, ter essa autoestima sendo alimentada diariamente. Para ela acreditar em si mesmo e sair desse caos mais forte, mais comprometida e com maior aprendizado de vida. Esse é o objetivo de todo o processo do treinamento. É isso que vai ser a base de todo o treinamento que eu vou fazer aqui na Fevale. E é a terceira edição. Pois é, várias vezes já ocorreu esse curso na Fevale, você também dá esse curso em outros locais. E quais os resultados que você tem de pessoas que fizeram o curso uma vez contigo, depois te encontram novamente, o que eles te trazem de novo? Algo que é muito interessante é que como eu faço um apanhado da própria trajetória de vida minha, que estudar como exemplo daquilo que eu já vivi e das experiências que eu tenho, é muito enriquecedor ouvir depoimentos de pessoas me dizendo posteriormente, olha, eu enfrentei tal coisa, eu tive coragem, isso foi um divisor de águas na minha vida, esse treinamento. Eu não pensei que fosse tão fácil isso, porque o trabalho é todo didático, é uma leitura acadêmica. E a resiliência, todos os estudos que eu fiz foram feitos fora do Brasil, ou na Áustria, ou em Londres, ou nos Estados Unidos. Ou seja, todo esse conhecimento ainda de fato é novo e ele é muito mais prático do que o que se possa pensar. Muito interessante todo esse trabalho. Então, um curso que com certeza vai ser bem aproveitado na vida profissional, pessoal, amorosa. Em qualquer contexto, está vivo, dedique-se que está valendo, porque eu tenho certeza que ele serve como um divisor de águas e um preparo para você se perceber como um agente que merece crescer. Estamos aqui para evoluir, para aprender, e esta é uma casa do saber, e é justamente para isso. A Fervale é uma grande parceira minha e esse trabalho que será feito agora, dias 14, 15 e 16, tem todo esse foco de aprendizado, de conhecimento, um trabalho didático. Não é só uma questão emocional, é uma questão física, é uma questão psicológica. Ele é complexo, todo esse estudo, e isso vai ser muito bem trabalhado. Jogê, obrigado pela tua presença aqui no TV Fervale Notícias. Eu é que agradeço e eu conto com os ouvintes, dias 14, 15 e 16, agora de outubro. Ok, obrigado. E lembrando que as inscrições para o workshop podem ser feitas até sábado. E mais uma vez, o curso é dia 14, 15 e 16 de outubro aqui na Fervale. Informações no site fevale.br barra extensão.